Bora! Oi? Tava sendo o retrovisor. Oi? Tava sendo o retrovisor. Tava chegando. Tava sendo o retrovisor. Tava chegando. Hoje tá com o olho das coleguinhas mesmo. A Paty entrou aí. Boa noite, Paty. Tava que esperar. Espera até uma costa... Não, na Corvette. Ah, aqui tem a, quer dizer... A cor vai ficar dentro Aí embaixo deve ter um Esses palitinhos aqui Paty, você está aí? Desconecta-me tudo Nunca o carro que está chegando Tomei o carro que está se embaricando Então eu vou arrumar Sim, então eu vou ver É tipo de coisa que está chegando Temos esses pássaros Estão aqui Eu vou ficar aqui Tipo de coisa a gente Devemos ir na frente Assim a gente vai ficar Isso vai ficar bem Estou com um caminhão fraco. Você está com qual? A Westerstar. Ele é meio fraco. Eu tenho que tomar banho. Aí eu falei, não vou jogar. Depois eu tomo. Caraca. Você está a quantos quilômetros? Você gosta de Fórmula 1? Corta não. Não. Por que? Não, está tendo... Não sei se você estava quando a gente falou com o Felipe da amostra que está tendo na Libira. Aonde que está tendo? Na Libira Poera. No parque. Na Oca, na verdade. Parece que tem lá, tipo, o capacete que eles usaram. Ayrton Senna e os caras agora mais recentes. Aí tem o caminhão, tem o carro. Isso aqui. Não, não sabia não. É. A gente vai lá a xeretá. Porque na verdade custa 50 reais, né? É. Ah. Aí, se você for de terça-feira, é de graça. Só que aí você tem que pegar, tipo, como se fosse pegar ingresso na internet antes, né? Aham. Sei. Aí... Aí você pega... Antes tem os horários lá. Parece que você pode ficar uma hora lá dentro. Ah, de graça. Se fosse pagar... Não sei se talvez a gente fosse, mas... De graça. Vocês vão terça, então? A gente vai numa terça. Dia 8 de novembro. Aham. Se de repente você tiver fingindo... E ainda tiver ingresso... Eu peguei hoje à tarde. Então, de repente, ainda tem. A gente vai... Eu tava vendo de ir no... O Zé de Piranga com a minha amiga, mas lá tá muito rápido, o Zé parece. Nossa, tá lotando rápido. Eu nem tentei pegar. Mas dizem que tá bem legal lá. Eu fui lá... Eu fui só fora lá, né? Quando eu tava tendo... Não sei se ainda tá. Eu acho que não tem mais aquelas projeções que eles tão fazendo, sabe? Tavam fazendo. Aham. Aí eu fui um dia à noite lá. Tava bem legal. Achei bem... Mas... Nem sei se ainda tem. Achei bem legal. Achei... Achei bem legal. Achei bem legal. Não sei se ainda tem mais. motorista desse carro aí. Na minha janela pisca. Olha, meu retrovisor não aparece. Meu Deus, não apareceu. É verdade. O meu também não, só aparece o volante. Que louco. Beleza. Amém. 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 Você voltou na liberdade, Lu? Não, mas eu estava querendo voltar para levar a minha madrinha também. que ela falou da próxima chamada ela mora perto de você ela mora no Interlux ah, tá e no Crepe? você tentou ir, não? eu nem tentei não é? não é? oi fiquei acelerando eu não aguento eu acho que nunca jogamos o comboio das coleguinhas só com menina, né? quer dizer, só nós mãos, né? a Pati não entrou a Melissa não entrou eu já tava quase rodando sozinha aqui porque eu falei, ah, ninguém entrou aí eu falei, eu vou rodar seu par não me deu certo? oi eu sou eu ficado eu 물o ah... minha vida eu sou eu tem um caminhão na minha frente nossa eu tenho que ir para a direita já ficam os dois lá, um do lado do outro eu tenho que ir para a direita eu tenho que ir para a direita eu tenho que ir para a direita eu tenho que ir para direita Go straight on. Go straight on. Keep left and then turn left. Keep left. Ih, era ali atrás. Opa. Deu tempo? Deu, ok. Meu meu, parece que você não falou, vira a esquerda. Falou, mantenha-se a esquerda. Tá. E a parte, tipo, vira. Esse Walbert aqui parece o Decathlon, né? Tem uns caiaques na porta. Eu nunca fui num Decathlon da novo. Ah, é legal, tem umas coisinhas legais. Ai, este, passei. Tem umas coisinhas legais. Tem umas coisinhas que, tipo, sei lá, eu pelo menos nunca compraria. Assim, a não ser que você vai viajar pra um lugar que é muito frio. Tipo, aquelas roupas, sabe, térmicas e não sei o que. Aham. Tem umas coisinhas lá aqui. Mas é legal que tem de coisas de vários esportes, assim. Badminton, equitação, outros negócios. Ai, faz tempo que eu não vou com esse caminhão aqui, com ele agora. Pode pegar a carga, Lu, se quiser. Tá.